agora na liberdade a mensagem do dia mensagem do dia eu já quis ser menos intenso sentir menos me doar menos e deixar doer menos ainda mas é o tipo de promessa que não cumpro por meia hora não sei me entregar pela metade nem sei sentir por fração não aprendi a dizer uma coisa quando na verdade eu sinto outra já quis ser menos intenso mas vi que esse não seria eu descobri que não há mal nenhum na minha intensidade o que me fazia mal era permanecer no que não era recíproco era insistir que meu abraço caloroso se abarcasse ao frio da falta de interesse de alguém mas eu confesso que não é nada fácil ser assim a gente precisa ter cuidado e lidar com o o que sente fala faz porque tantas vezes somos mal interpretados a gente se doa e se deixa doer na mesma proporção porque somos empolgados e quase sempre a nossa sensibilidade chega antes da razão e quando me questionam sobre tanta intensidade eu respondo sorrindo que deus deve ter exagerado um pouco na dosagem para compensar aqueles que dizem não sentir nada já eu só sei sentir muito pense nisso e procure ser feliz porque eu continuo acreditando muito em você liberdade mensagem do dia mensagem do dia